Olha que coisa mais linda Não sendo que o pai do rei do sol de empanho Sem balançar, mas que é no plano E a coisa mais linda que há de avivar Ah, um pouco estou cansazinho Ah, porque todo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que eu não sou minha Que é tão belaça sencinha Ah, é uma sombreza que quando não passa O mundo sorrindo sempre de graça Fica mais lindo por causa do amor O mundo sorrindo sempre de graça 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 Amém. 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 Amém.